Bem, nós temos aqui no número 3, a sessão transversal de um fio metálico é atravessado por uma corrente elétrica de 600 colombos em 0,5 minutos. Qual a intensidade da corrente que percora? Aqui nós queremos a intensidade da corrente. Nos deram aqui nesse exercício isso aqui, nos deram carga e nos deram tempo, que era a intensidade. Isso aqui me lembra aquela forma que diz, esticam quando tocas, mas relaxa, não vamos correr. Agora é sério, vamos aprender isso pra valer. Caso ainda não tenha se subscrito no nosso canal, se subscreva e desfrute das melhores aulas que o nosso canal pode oferecer. Falou, explicou. Seja bem-vindo a Life Science Chico. Vamos colocar aqui os nossos dados e vamos organizar. A forma que nos lembra aqui é essa aqui, eu vou pôr a forma que nos lembra, vamos organizar os dados. Intensidade é igual a carga sobre o tempo. Esse exercício aqui pediu pra nós calcularmos a intensidade. Então é só nos organizarmos esses dados aqui que estaremos bem na vida, certo? Então vamos organizar. Parece que nós temos esses dados aqui. Bom, isso aqui é muito bom. Você faz duas com 1, recorda logo da forma. Qual é a forma que eu tenho que usar? É essa forma, não é? Então coloque. Ok, depois organize os dados. Começa a fazer coisas que você já sabe. Então, sumindo com isso, vamos colocar dados. Como se não soubéssemos, já estamos na prova. Temos aqui no número 3. Não é assim? Número 3. Quais são os dados que nós temos aqui? Vamos pôr aqui os nossos dados. Os nossos dados são, disseram aqui, fio metálico, de 600 colombos. Isso aí é a carga. Carga é de 600 colombos. Nos deram num tempo de 0,5 minutos. Tempo é igual a 0,5 minutos. 0,5 minutos é metade de 1 minuto. E metade de 1 minuto, quantos segundos tem? Bom, mas para você converter para segundos isso aqui, é só multiplicar por 60, certo? Então, multiplicando 0,5 por 60, a resposta é a metade desse número aqui. Porque isso aqui nos lembra... Vou pôr daqui isso aqui. 0,5 é 5 sobre 10, vezes 60. É o que nós temos na nossa conta. Então, corta aqui. Corta aqui. Olha, só 5 vezes 6 dá 30. Está resolvido? Está. Muito bom. Então, isso aqui vai nos dar o que é 30 segundos. Bom, vamos à nossa fórmula. O que diz a nossa fórmula? Temos aqui na nossa fórmula, ou resolução, intensidade da corrente é igual a carga sobre o tempo. Então, só substituir. Carga. A carga que nós temos aqui é de 600 columbo sobre 30 segundos. Corta aqui, corta aqui. 60 por 3, isso aqui vai nos dar 20. Temos que a intensidade é igual a 20 amperes. Já não joga nada aqui. A intensidade é igual a 20 amperes. E pronto. Já calculamos a intensidade da corrente, certo? Então, isso é só responder a intensidade da corrente. A intensidade da corrente que percorre é de 20 amperes. Vamos ao número 4. Aqui temos um circuito aí muito bonito. Então, deixe primeiro desenhar o circuito e vamos discutir. Muito bem. Temos aqui no número 4. Essa matéria ainda está fresquinha na sua cabeça, porque é a matéria da décima classe. Essas brincadeiras você tem feito em todo o seu terceiro trimestre. Muito bem. Aqui na linha Ares quer a resistência total da associação. Para você calcular a resistência total da associação, primeiro você tem que identificar que tipo de circuito você tem, que tipo de associação de resistência você tem no seu exercício. Muito bem. No seu exercício, você consegue ver muito bem que temos a corrente 1, a corrente 2 e temos aqui a corrente 3. E aí eu me esqueci dessa corrente 3. O que tem de comum aqui nessa associação é que podemos ver que são 30 volts. E 30 volts o que é? É a DDP. Então, no circuito onde só temos mesmo a DDP, que tipo de associação é? É uma associação em paralelo. Então, vamos calcular aqui a resistência total de uma associação em paralelo. Ok? Então, para calcular a resistência total, só obedecemos a seguinte forma. Vamos pôr aqui os nossos dados para a linha A. A linha A está uma matéria de resistência total do circuito. Vamos pôr aqui. Quais são as resistências que nós temos? Temos aqui que R1 é de quanto? É de 3. Olha, as 10 resistências têm o mesmo valor. Aqui facilitaram muito. R2, por supor, daqui. R2 nós temos que é de quanto? É de 3 também. E R3 é de quanto? R3 também é de 3. Todas as resistências são de 3, 3, 3, 3, 3. Vamos correr para a nossa fórmula ou resolução. Temos aqui na nossa fórmula ou resolução. Como se calcular a resistência total de um circuito em paralelo? É muito simples. É 1 sobre resistência total. Podemos chamar de resistência 1, 2, 3. Certo? Deve ser igual a 1 sobre resistência 1, mais 1 sobre resistência 2, mais 1 sobre resistência 3. Bom, é só substituirmos e calcular. Podemos substituir daqui à frente. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre resistência 1, que é de 3. 1 sobre resistência 2, que é de 3, mais 1 sobre resistência 1, resistência 3, que é de 3. Bom, somando 1 mais 1, junto, é que vai nos dar o quê? Vamos dar 3 sobre 3. O próximo passo é só inverter, e só o mesmo inverteiro, o valor é o mesmo, não é? Então, nós temos que aqui a resistência 1, 2, 3, ou resistência total, tanto faz. Ou resistência equivalente, tanto faz, ok? Desde que você nos diga que a resistência total ou equivalente é de 1 ohm. Então, a nossa resistência do nosso circuito deu 1 ohm. Essa é a resistência total desse circuito. Vamos para a linha B. A corrente, calcula a corrente que atravessa, que atravessa o resistor 3. R3, só queremos a corrente que passa aqui no R3. Está na hora de nós batermos um papinho. Nós sabemos que aqui no circuito, em paralelo, tem a mesma tensão. A tensão que atua em todas as resistências é a mesma. Porque isso aqui é uma associação em paralelo. Vamos pôr aqui a linha B, ok? Na linha B, não sabemos como são em paralelo. A tensão total do circuito, nesse caso, é igual à tensão 1, assim como é igual à tensão 2, assim como é igual à tensão 3. A tensão que atua nesse circuito é a mesma. Então, nós queremos saber qual é a intensidade que atua no R3. É claro que a intensidade é a mesma, mas é que são as mesmas resistências. Ok, relaxei lá. Vamos correr. Então, nós temos aqui, podemos prosseguir. Queremos, vamos calcular aqui. Para você poder calcular a intensidade que atua no R3. Tem que ter dados do R3. Vamos correr por essa forma que diz o seguinte. Resistência é igual à tensão sobre intensidade. Nós queremos dados que têm a ver com R3. Vamos pôr aqui R3. Vamos pôr aqui R3. E vamos pôr aqui R3. Tem que ver que tem que usar a tensão 3. Tem que usar a tensão 3. E tem que usar a intensidade de R3 para poder se dar bem nessa linha. Então, nós temos aqui que nós queremos I3, não é assim? Então, vamos pôr aqui. Isso equivale a dizer que I3 é igual. Produtos meio, agora produtos extremos. I3 anda com R3. Então, R3 passa a dividir. Estamos juntos. R3 passa a dividir. Então, vamos pôr aqui o nosso U3. Então, vamos substituir que já já teremos a nossa resposta. Então, substituindo, nós temos aqui que U3 já combinamos que é o mesmo valor, não é? Esse tal valor é de 30. É de 30 volts para todos os sítios, não é assim? Então, vamos pôr aqui 30 volts sobre resistência 3, que é de 3. Então, nesse caso, nós temos que o L, quer dizer, I3 vai dar 10 ampere. Assim como I2 dá 10 ampere. E I1 também vai dar 10 ampere. Como é que nem esse circuito aqui. Se nós quiséssemos calcular a intensidade total, ia nos dar 30 ampere. E pronto. Já temos aqui a nossa resposta. Era só isso. Era só fazer isso. Vamos aqui analisar a alternativa C. Na alternativa C, eles querem a DDP nas extremidades de R1. Não há cálculo aqui que você tem que fazer aqui. Não há cálculo nenhum para a linha C. Não há cálculo. Por quê? Já combinamos que a DDP total é a mesma DDP que atua em todas as resistências. Ok? Em todas as resistências, nós sabemos muito bem. Logo, você vai dizer que o I1 é igual a... É só dizer logo, o I1 é igual a 30 volts. Porque a DDP é a mesma que atua nessa associação. Então, vão te testar aqui se você bate bem ou não bate. E bom, acredite que apanharam algumas pessoas. E pronto. Já resolvemos aqui o número 4 de uma forma excelente. E vamos passar para o próximo número.